Hey guys, how you doing? So, pra que você seja fluente, você tem que se fazer algumas perguntas, reflexão. Primeiramente, o que é isso que eu tô aprendendo? O que é língua? Linguagem? A minha linguagem só serve pra expressar o meu eu. You know? Pra mais nada. So, aprender o nome das cores dos animais, ficar decorando um monte de vocabulários específicos não vai me dar essa capacidade. So, infelizmente a gente não tem um conhecimento específico daquilo que a gente quer aprender. E a gente acaba não se fazendo uma pergunta ou não perguntam pra gente isso aqui te serve? É disso que você precisa? A minha, e a gente acaba consumindo aqueles conteúdos de decorar, fazer prova, passar de semestre, a minha, like, cadê a contextualização prática disso que eu tô aprendendo? E isso é de escola, de faculdade, é do ensino no Brasil. So, pra relação de curso de inglês, o que é a contextualização prática? A minha, eu deveria aprender artifícios que me fazem soar natural com aquela nova língua e expressar o meu eu, os paradigmas da minha mentalidade, minhas correrias, meus desafios. Desenvolver a forma como eu vejo o mundo. E aprender a nova língua desenvolve isso, inteligência emocional. Até porque, muito da linguagem do nosso dia não é com as outras pessoas, é comigo mesmo. So, como é que eu lido comigo mesmo? Isso interfere diretamente nas minhas tomadas de decisões. Isso é que deveria ser a tônica de um curso de inglês, porque isso é que é linguagem. You know? So, nos próximos vídeos aí eu vou estar postando dicas concretas, práticas, de como deveria ser então a primeira abordagem, o primeiro desafio de quem quer ser fluente. You know? Thanks, guys! See you later! See you later!